E aí, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês aqui, mano, no canal do Agro Léo da Dodge Ram, meu parceiro, vem comigo. Olha isso aqui, papai, olha meu carro novo, mano, olha essa monstruosidade que eu comprei. E aí, irmão, os meus amigos vão pagar um pau, mano, porque esse carro aqui não existe, não, esse carro aqui, meu irmão, é diferenciado, esse carro aqui, meu amigo, não tem mais o que falar dele. Ai, mano, é o carro que todo agroboy quer ter, tá ligado? E a gente tem a fazenda agora, essa Dodge Ram aqui, rapaziada, opa, opa, chegou, chegou, chegou a hora, mano, é agora. Alô? Pode ir? Tá todo mundo aí? Mentira, sério mesmo? Eu vou chegar com meu carro novo, viado. Tô indo. Rapaziada, é agora, mano, olha só esse negócio que desce na hora que abre a porta, mano. É incrível, incrível, você tá maluco? Mano do céu, vambora, vambora. Mano, olha que carro lindo. Mano, partiu, então, mostrar a minha nova Dodge Ram pros meus amigos, meu parceiro. Olha isso aqui. Nossa, mano, eu não tô me aguentando, não. Isso aqui é muito massa, esse carro é muito grande, rapaziada. Eu ainda tô me acostumando com o carro. E, velho, eu quero ver muita reação dos meus amigos ao desse carro aqui, velho. De verdade, eles vão pirar, pirar. Eles vão pirar na Dodge Ram. Você tá doido, meu irmão. Ó, reuni toda a galera aqui pra ver o novo carro do Mel. Vixe, tá vindo, hein? Se preparem, se preparem. É Dodge Ram, certeza, pai. Ele é afimado. Tá vindo. É, lá, carro, velho. Mano, todo mundo de cowboy, todo mundo fantasiado. Fantasiado, não. E aí, seu otário, chega aí. Cheguei. Olha que bonitinho, todo mundo esperando. É o otário, viu? Viu? E de cowboy ainda, tá? Boa tarde a todos. Mas se você aparecer na minha fazenda assim, vai dar um... E aí, lá, pô. Mano, eu corto o seu tênis no meio, a sua calça vira um... Um L. É do Brasil, viu? Não, já era, pai. Não é, não é. Você quer que eu chegue com a calça, bota... Mas é do Texas. Isso, tem Texas. Esse boné ainda passa. Passa, é. Boné de açougueiro. Aê! Bom, eu acho que também... Eu acho que também é da vida. Porque eu fui com ele, né? Um dia procurar, e eu acho que é. Pode ser uma Silverado, mano. A Silverado, eu acho que de verdade a Silverado, ela é muito mais... Menos carro que a Han, né? Menos carro? Não, eu acho que a Silverado é mais... O Luke é mais chave. Ah, mais chave, né, Silverado. Pô, eu não vi a Lamborghini em casa. Será que ele trocou tudo e tá comprando outro casco por ti? Pode ser. Imagina, ele enganou todo mundo. É agora, rapaziada. É agora, rapaziada. É agora. É agora. Mano do céu, eu tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Olha isso aqui. Olha isso aqui, rapaziada. Será que ele comprou... Se ele comprou um... Vai ser um bagulho antigo ou novo? Novo, né? Novo, né? Achei que ser antigo, mano. Já antigo, já tem... Tá vindo, tá vindo, tá vindo, olha aí! Tá vindo! Caralho, olha o cara! Nossa! Milionário! Milionário! Olha aí! Deixa aí! Epa! Comprar Dodge Ram! É por isso que ele tá pagando o aluguel em casa? Pagaçou tudo em Dodge Ram! Comprou um B-3, né? Mano, que tamanho de Dodge Ram, velho! Comprou! Parabéns, hein? Parabéns, bebê! Enganou nós! Na verdade, acabou nesse dia de Sony. Parabéns! Bonito! Massa, né? Caralho! Viado, comprei o bagulho, viado! Aí, mano! Sim, rapaziada! Vai! É, graças! Nossa, né, bebê! O cara comprou um B-3! Sua de avó, né? Bebe, nervoso, viado! Parabéns, mano! Obrigado, meu! Calvoi, mimo! Agora nada de calvoi, mano! Calvoi, que lindo, hein? Olha, você acha que consegue servir? Amém! Só com uma escada! Valeu! Tá legal! Massa! Chegou com o posto pra cá, cara! É muito monstro, juro, juro! O cara que eu tava lá, ó! Parabéns, periquito! Valeu, querido! Agora você tá... Verdadeiro, calma! Pô, os caras viram ali, dá pra colocar cerveja! Dá pra colocar cerveja! Dá, 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 dá! Mas que carro, mano! Que carro, zica! Lindo, 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 lindo! Que isso, tio! De verdade, meu amigo! Ô, cara, cuidado! Zero, zero, zero! Tá com 34 mil km! 2023, agora! Você não precisa de uma carteira especial pra dirigir isso aqui, não? Não, não, não precisa não! Ah, tá bom! Jame, eu dirijo! Só pra entender! Você falou especial, Jame, eu dirijo! Ih, meu! Deixa a câmera daí, ó! Viva a câmera! Viva a câmera! Fila da mãe! Ele vai subir na pracinha, certeza! Fila da puta! Fila da puta! Ô, Gui, eu acho que esse bagulho vai quebrar, Gui! Esse bagulho vai quebrar! Viado, você vai subir na praça, fila da puta! Renato, seu vagabundo! Fila da puta! Sai daí, Renato, seu viado! Renato, não, Renato! Fila da puta! Fila da puta! Não, viado! Cê vai quebrar meu estribo elétrico, Gui! Sai daí, Renato! Vai bater meu carro! Fila da puta! Viado, que escara! Sai daí! Viado, 23, mano! Viado! É 2023! É? Viado, é 2023! Sim? Hã? Eu acho que cê ia ser pegado em 2020! Não! Pera que o público tá me ligando aqui! Vi, eu acho que cê quebrou esse bagulho meu! Eu? Porque ele, ele, ele fecha! Abre aí! Ah! E ele não tá mais fechando! Legal, legal! Ô, Caio, fecha! Ah, é bom! Cê entendeu? Tipo, ele fecha! Não, não! É que, é, é... Não! É que ele vai voltar! Entendi! Esse aqui embaixo! Ele vira de lado! Ele vira de lado! Assim, ó! Ele vira de lado! Isso! Aí você vem e traz ele! Ô! O da hora, você não percebeu! Quando fecha ela, o estribo vai sozinho! Isso! Só do lado esquerdo! Porque o lado direito aqui quebrou! Eu não quebrei! Cê abri! Olha lá o estribo! Ah! Sai daí, ô! Que isso? É 2023, mano! Elétrico! Sabia, né? Carro novo! Não precisa colocar o dedão! É! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Com licença! Coloca o freio de mão aqui! Ai, no pé! Aê! Cê soltou! Pisa! Aê! Eu quero abrir lá o capô! É, vamo ver o motor! O capô? Aê! É muito grande! Garota vai dar não perto do carro! É muito rápido! Meu Deus do céu! Olha o tamanho disso aqui! Nossa! Dá nem pra olhar! Dá nem pra ver! Não dá nem pra ver! Dá auto pra porra! Escaro equivocando pra ver o bagulho! Quanto? Quanto de dinheiro? É caro! Quanto? Uns 450, né? Mais! Quê? Uns 480 eu paguei! Mas como que cê pagou isso, Dan? Dando... Sabe? Toda... Toda vez... Como assim? Dando o quê? Tipo, como que cê comprou isso? É, tipo assim... Dá uma choradeira em casa... Como que cê comprou uma camioneta de 480 mil? É... Mas cê tem um Tesla de 600? Esse cara... Não, não... Não, não... Não, não... Eu, eu, eu... Como que cê comprou? Tá mexendo com droga, né? Ah, tá mexendo com feno! Tá mexendo com boi! Tá mexendo com boi agora! Esse que é o carro... Como que cê comprou? Ué, eu dei minha... Melody Hoover... Certo... Que vale... 160... 160 só? É... É porque ela vale 200... E abaixou ela, né? Tem a droga na RAM mesmo, isso aqui... Nossa... Que isso aqui? Eu comprei ali na... Na Genopsis, sabe? Na Rastran? Na Rastran? Não, não... Na Genopsis mesmo! Ah, na loja... É... É... Não, no Carlinho! Ah, tá no Carlinho! Ah, essa aqui tava no Carlinho! É... E não ia passar lá na Tente Homem! Eu falei... Nossa, eu tenho uma pretora ali! É... Peraí, peraí... Cê comprou mesmo? Comprei! Tá, e como que foi o resto da negociação? Ah, eu parcelei, né meu parceiro? Não tem como... Certeza? É... Não tem como ter dinheiro não! É... Esse aqui é o caldo da Apocalipse Zumbi, irmão! Esse aqui... Eu tô assistindo o tal do Alice Pony... Tá financiadinho, não! Não, não tá quitado! Aí, cê quer saber? Se tá quitado? Não tá quitado! Não, não, não é isso! Eu quero saber como que cê comprou! Ó... Eu fui lá... Dei o carro... Dei 100 mil... 50 mil... 150 mil... E financei o resto! Quer ver o filho? A Ferrari! A Ferrari quantas vezes tá isso? Não é? 420? Que? Financiada? Se o banco aprovou, ele sabe melhor que você! Tá louco? É... Tô fazendo a financiada! Ah, meu dinheiro indo embora aqui! Conhece a entrada... Nossa! O O! Cara, bê! Cara, mano! Tô fazendo pra você, viu cara? Você vai pra Nova Fazenda e... Montado! Grande estilo! Porque eu e o Bobonki tamo sem carro aí, assim... Mano, se você quiser ir comigo agora, quem não tem, né? Eu preciso de um caminhonete! Eu também comprei uma RAM, mas pra primeira temporada eu não vou conseguir não! Tô tolisso! Então compra aí pro Elite! Tô lido? Quebrei carro, quebrei Skyline, quebrei foi tudo! Eu vi aqui, Renato! Tô comprando como pro Elite, que comprar caminhonete! É o louco Botelho, hein? É o louco Botelho, hein? É, não vai falar nada então! É, não compro mesmo! Isso aqui deve arrastar tudo, irmão! Cabo de Guerra, que isso aqui deve vir a todos! Não tem carro que ganhe Cabo de Guerra, senhor! Eu quero Cabo de Guerra! Eu quero puxar vocês pra dar de RAM! Não tem nada mais esse pneu aí! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Caralho! Que coisa linda, Marcos! Massa, né, véi? Parabéns! Oi! E ela tem esse bagulho de acender... Mas é no carro dessa garagem, tá ligado? Não! Foi! Virou seu carro do dia a dia! Essa é a Miami Nights! É a mais top! Vendeu todos pra ficar com essa! Mas é... Tá ligado que tem aquelas frentes que é tudo... Cromada! Cromada! Essa aqui é a mais pica da versão! Parabéns! Das versões! Maravilha! Tudo preço! Você vai fazer a modificação! Ó, bicho! Explica pra nós! Que dóis de reais! Ah, mano! É a 2.500! Tem uma versão 3.500! Só que ela é bem mais cara, tá ligado? Não precisava de tanto! E tem a... É só um motor que muda a outra! É! Eu sei que a 1500 é V8... Não, não é V8! É um motor mais forte! Turbo Diesel! A 1500! A 1500 é? V8 Turbo! É! Essa aqui é o que? É mais forte que a 2500? Não, né? Mano, é! Eu acho que é! Tipo assim, ela parece uma... Uma saveira! Vamos colocar assim! Ela é mais baixa, tá ligado? É! Ela é V8, mais... Mais compacta! Essa aqui parece um caminhãozão! Um caminhão! Parece... É, essa tipo a Fazenda eu acho que é bem... É, eu acho que a 2500 é pra Fazenda! Pra Fazenda! Tipo, a 3500 é muito e a V8 é carro de rua, tá ligado? Pro dia a dia! Pro dia a dia! Ó, e aí ó, arrumou o estribo ali, tá? Não quebrou não! Subiu, subiu, subiu! Subiu! Voltou? Ufa! Ó, e ela tem todos os opcionais do carro! Tipo assim, ela tem todos os plugues de bateria! Por que ele me enganou, viado? Tem pra colocar carregador lá atrás! Tem indução e tem dentro do carro várias tomadas! É... O estribo dela desce e a capota... A capota é elétrica, viado! Nossa! Ele leu o manual! É elétrica? É elétrica, viado! Que isso? Tipo, todos os opcionais que tem no carro, essa aqui tem! Por isso que ela é a mais cara! Eu já recebi proposta de uma que tava por 430! Só que tipo assim, aqui a frente era a prata, que é a mais comum! E não tinha opcional nenhum! Não tinha nem como carregar o celular! Essa aqui é a Rive Duty, mano! É a top! Toda que uma tela! Té! Tão os monitorzinhos atrás, né? Não quer dizer que dá pra acender a panelinha do Nardil nela! Dá! O pior que dá! É! Nossa! Voltei o Rocha na minha nova camionete! É, então... É, do pior que dá! Tem então um magnífico lugar, viado! Então, quem mais vai comprar carro pra fazenda aí? Eu! Hã? Você também? Aham, nervoso! O Renato nem tem carro! Pô, Renato! Como é que ela vai pra fazenda, então? Se cê já comprou mesmo! O último moto do nosso carro quebrou! Tão... Tão... Mano! Olha! Olha! Ela pirou na da de rã! Ela pirou na da de rã! Olha! Cara, gente! Viado, é massa, né? Que maravilhoso, viado! Isso aqui, como é que abre ele aqui? Cê sabe? Sabe por que eu fui com você? Eu falei assim, mano, eu acho que o Léo gostou daquela branca com rodão, lembra? Aquela que meus andou? 2016! Êêêêê! Te enganei! Vai comprar essa com rodão grandão! Aí nós passamos em frente com o Carlinho e falei, nossa, o Léo tem uma preta ali que parece que é bonita! E aí cê já tinha gostado? Ele já tinha visto, já! Cê já tinha visto? Eu já tinha visto! Ah, cê tinha comprado! A gente passou na frente, viado! Volta ali, volta ali, volta ali! A gente passando nas lojas pra comprar a Dodge Ram! E o Thiago falou, para ali, para ali, para ali! Aí eu... Já parei faz tempo! Já tinha visto! Já tinha gostado dessa! Viado, você não troca seu Tesla numa Dodge Ram, mano! É, viado! Já tô trocando! Então tá bom! Opa! Ó, Cleusa! Massa, né? Massa! Gervoso, né? E agora que o Dan falou que esse negócio abre... É elétrico esse aí que eu sei! Ele é elétrico! É elétrico! Tipo, é elétrico, mas não sei qual botão de lá de dentro que aperta! Eu não sei, vem cá! Eu não aprendi! Olha o Thiago! Vou lavar o Thiago lá! Na quebrada! Sei tudo! Vem cá, todo mundo! Entra aqui, todo mundo! Aperta o botão de abrir lá, o treco lá atrás! Onde é? Aquele ali, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Toma hall! Não é em cima aí não? Liga o carro aí! Aperta aí pra baixo! O que é Toma hall? É Toma hall! Aqui, ó! Nossa! É um tablet! É grande, né? Ligar é só step! Câmera do veículo, retrovisor off-road! O step é esse do lado aqui, tipo! Reboque! É reboque não, Zé! Eu acho que deve ser algum botão, tá? A gente quer apertar lá pra abrir a capota! É, em cima aí, ó! Tá, a capota aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Ninguém sabe! Eu acho que é aqui em cima aí, ó! Pode apertar? Pode! Será que todo mundo tentando abrir a capota? Será que é isso aqui? Ah! Aqui, achou! Aqui, ó! Abriu, abriu, abriu! Abriu! Não, não abriu não! É! É! Abriu, abriu! Abriu o vidro! Abriu o vidro! Abriu o vidro! É elétrico! O vidro é elétrico! Acabou de abrir! A capota é elétrica! Aham! Na chave não tem? Cadê a chave? Hã? Cadê a chave? Não, na chave não é! A chave só abre o... Ô, sabia que ela ligue com o Camaro? Ela liga na chave? Sério? Aham! Eu acho que não é elétrico não, né? Te enganaram! Será que me enganaram? Me cobraram 20 mil a mais porque esse negócio é elétrico! Ah, não! Bota um anão ali dentro pra ver 50! Sobe lá! Não consigo subir, irmão! Vem cá, eu te ajudo! Bota aí! Vamos ver se não aguenta o anão! Bota aí! Desce aí, gente! Vai! Um, dois, três... Fecha com a foto! Fecha com a foto! Fecha com a foto! Fecha com a foto! Foda, boa não! Um problema vai resolvi! Abriu aí, né? Ó, eu vou abrir, ó! Abriu! Você que abriu aqui? Ó, que legal! Oi, amigos! É, precisa saber como que funciona isso aqui, ó! Pede esse botão aí dentro aí, ó! Ah, tá aqui ó! Pô, você sabia que tem DVD atrás aqui, cara? É! Aí sim, é, não! Aí, ó! Mas tem que estar lá dentro pra abrir? É, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Deixa eu fechar. Fecha aí. Aê. Eu preciso de um anão pra estar lá dentro, pra toda vez que eu quiser abrir, ele apertar. É? Isso aqui foi feito pra não? Isso aqui foi feito pra não. Você descobriu como abre ou não? Aham, o anão descobriu lá dentro, ó. Tem que carregar o anão pra cima e pra baixo, toda vez que eu quiser abrir. Já carrega ele na capota aí, ó, fechado. Não tem muito sentido. Não, mas eu acho que tem algum botão lá dentro que abre. Olha a luz pra não gastar muita energia. Tem luz em todo lugar esse negócio. Nossa. É uma casa pra mim isso daqui. Chique, hein? Que que é, Gui? Tipo, é muito linda, tá ligado? Só que ou é dois Camaros ou é uma Porsche. Ou três, tá ligado? É. Então, tipo assim, você tá andando numa Porsche. Você tá ligado? Você anda num carro mais do que uma Porsche. Então é muito louco essa caminhonete. É a caminhonete das caminhonetes. É, é. Você pegou a mais zica, não tem nenhum que... É, a caminhonete das caminhonetes de todas, tá ligado? Massa, né, bebê? Ó, eu vou comprar um mais simples. Não vou comprar um dog RAM. E a gente vai fazer um carro de guerra na fazenda. Demorou. Quando eu comprar. Demorou. E essa aqui, mano, eu quero deixar o bagulho off-world down, tá ligado? Subir a suspensão, colocar um... Ah, é uma subida? Ahn? Esses pneus já é BF? Já é BF, já veio com ela. Mas tem maior, não tem? Tem maior que esse? Tem maior que esse. É de caminhon. Mano, deixa eu falar pra você aí. Eu ia lançar uma RAM. Ahn? Mas eu sei qual. Não entendo ainda de 1.500, 2.500. Mas tô liso. É real. Tá liso mesmo? Ahn? É verdade. É verdade. É ou não é, Dani? É um aqui pra confirmar. Tô liso real. Mano, eu vou te boto. Eu ia de Skylar e quebrou o vídeo. Quer o dinheiro emprestado? Quebrou o vídeo ontem. Eu também tô liso, gente. Agora, ó, eu tô liso. Não, eu tô liso real. Eu comprei uma. Eu comprei a Fazenda. Ele comprou... Eu tô lisíssimo. Ó, se vocês estão comparando esse carro com uma Porsche ou dois Camaro, eu tô andando de Porsche aqui na terra agora. Cadê? Relaxa. O Renato, ele tem 50 Ferrari então, irmão. Então, com correndo gado, esse aqui foi eleito o carro mais top da Fazenda até agora. Fui Abraç. Aêêêê! É o único, né? Só que, mesmo assim, não te inzenta esse carro de ser um caseiro. Ô, louco, pai. Eu sou um cara que tá traligado, né? Nas Bahias, tudo? Não. Ó o carro do Renato, que chegou. Aêêê, galera. É o meu, é o meu. Tá me enganando vocês. Tá aí ó. A amargura aqui, ele chegou! Ó. Uma Bobcas. É caro? É como se fosse cinco Porsche, uma massa né. Desençaram meus amigos, novo carro da fazenda pra gente poder andar. Agora é muito louco. Mano, é cor de carro novo né, não tem. Tem uma VD, depois é muito rápido essa aqui né. É. E ainda tá com o KM baixo, tá com 34 mil KM. Quanto? 34 mil KM. 34 mil só. 34 Zé. Tem que pensar carro pro dia a dia, é muito grande né mano. É mano, estranhei. Cê andou? Ah, dali ali cê. Ah, estranho cara. Mano, eu vou deixar cês andar, cês não vão entender nada. Juro, eu vou deixar cês andar mesmo. Eu acho que essa aqui já tinha que ficar pro rei do gado, não importa o rei do gado que for. É 4x4. Ah, sai daí boto. Cê não gostou da ideia? É 4x4. Ah, tem um anão ali dentro. Não, ele ligou com a maneta com o botão, é esse mesmo? Aham, liga ó. Olha que massa. Eu acho que agora que cê ligou, ah foi. Só perto dos dois. Louco né? Cê sabe pra que que serve ligar assim de longe? É pra ar-condicionado né? Mano, é uma caminhonete do ano, tá ligado? Mano, o bagulho é muito massa, que isso. É isso rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, cê gostou mano, deixa muito like. Valeu amigos, gostaram? Chama papai, que a fazenda venha com tudo. Amém. É, você, a primeira temporada é só o cê que vai imitar aqui. Eu vou ter que ir de moto. Será que o meu S125 tá funcionando ainda? Eu vou de moto. É isso papai, vou deixar um vídeo pra que cê gostou, deixa muito like, valeu, falou e fui. Pra você e nos meus amigos bilios! E o meu S125 tá funcionando mesma com�� o Pedalho de Esmalade . Pra você também com a lista, pega um vídeo pra em uma tira!